Eu sou o Lucas, eu tenho 34 anos, eu fui criado paralelamente no Rio de Janeiro e aqui em São José do Barreiro, que meu pai é daqui, é da Roça. Eu venho aí trabalhando junto com a equipe de São José do Barreiro aí, cada dia mais, para receber vocês. A gente vincula a cultura tropeira, a cultura do próprio Bandeirantes de São Paulo, de quem fala muito. Fala, treineirandos! Olha lá, o povo aqui está se divertindo. Diana fez umas imagens aí, povo na água, os mais machos estão entrando. Daqui a pouco, talvez eu entre, não sei, porque eu esqueci aquele incentivo que normalmente eu trago. Vamos ver, vamos ver. Muito bem, chegamos no Clube dos 200, vocês vão ver que lindo que é. Uma construção da década de 30, muito legal, muito bonita. E nós vamos almoçar aqui hoje, vocês vão ver. Lindo, lindo. Pois é, galera. Agora o povo está aqui sentado com as mesas, olha que charme de lugar, que delícia de comida. Boa, 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 boa. Galera, estamos aqui no centro de São José do Barreiro, claro. Outra vez, tá começando por esse aqui, senhoras e senhores, querido. Querido, querido, show, lembra? Show de bola. Show de bola. Vamos ver. Olha, se você perdeu o encontro, sinto muito. Querido, querido, querido. Quero, querido, cara. Boa noite. Fala trailerandos, é trailerandas, estamos aqui, hoje é domingo, na verdade já é meio dia, cacetada, eu daqui a pouco vou lá na praça pra ver o Olivier, pra mostrar pra vocês, e assim, uma parte do pessoal já foi embora, a gente conversou com a secretária de turismo, pra ela liberar, pra gente ficar até segunda-feira, aí ela falou, não, não tem problema, pode ficar, pra gente não pegar trânsito, quem pode vai ficar, metade foi, metade tá ficando, eles tão lá numa spawn, eu já vou mostrar, já pra esse reunir, churrasco, música, bêbêbê, eu fiquei no trailer pra dar uma descansada, já teve bastante função hoje de manhã aqui, já fui fazer limpeza, fazer ameixo, é, coisas bastidores, né, eu falei acho que num vídeo que eu ia mostrar, acabei poupando vocês, né, esses latões de lixo, aliás, tem uma coisa muito legal que eu vou contar aqui, é, a gente tava, a, esqueceu da lotação do lixo dos tambores, tinha uma vez essa preocupação, né, mas aqui a prefeitura, ela tá com, como ela tá com um festival gastronômico, existe uma demanda muito grande dos funcionários, a cidade é muito pequena, tem 4 mil habitantes, então assim, a prefeitura é pequena, tem poucos funcionários, é feriado, uma parte de folga, outra parte trabalhando no festival, então a limpeza ficou por nossa conta, né, nossa, é, Diana barra Ricardo barra organizadores, e aí, tudo bem, beleza, banheiro, a gente passa de manhã, o pessoal super ok, super tranquilo, mal tão usando o banheiro, então foi super fácil, a gente desvazia os lixos, dá descarguinha, joga nos enfrentantes, tá bacana, e aí os latões gerais, né, aquele que o pessoal desvazia e vai jogar, começaram a lotar, e aí eu falei, putz, esqueci, velho, do lixo, e aí falei, liguei pra secretária, no meio do festival, bem, não, né, uma manhã, na primeira manhã, falei, ó, Paula, Ana Paula, secretária de turismo de São José do Barreiro, falou assim, ó, eu tô vendo aqui, até mandei a foto, aqui na entrada, né, esse corredor aqui, eu vou mostrar pra vocês, rapidinho, fica, todo em volta aqui do estádio, fica o estacionamento das máquinas, dos caminhões e tal, e tem um caçamba com uma caçamba, e falou, ó, tem uma caçamba, e se você pudesse pedir pra alguém pegar essa caçamba, colocar na entrada aqui pra gente, a gente tem alternativas, vazios, latões e tal, eu falei, tá, vou pedir pro, sei lá, fulano, ver isso pra vocês, aí, cara, daí a meia hora eu fui ver, pra voltar a cobrar, cara, meia hora, não só a caçamba tava aqui na frente, como todos os latões de lixo, tavam jogados lá, já tá, então assim, pô, a prefeitura foi 10, quis registrar isso, porque assim, foi muito, muito, muito legal, instalação deles, ó, tô com o ar-condicionado ligado, cês tão notando pelo barulho, vou mostrar pra vocês, aqui, é, como é que tá a energia, é 220, né, eu mostrei os cabos pra vocês, ar-ligado, ó, ó, entendeu o esquema? Tudo de prima, cara, coisa linda, maravilhosa, obrigado publicamente, a prefeitura, prefeito Lê, Alexandre, São José do Barreiro, secretária municipal de turismo, Ana Paula, cara, 10, 10, fomos recebidos, 10, as pessoas adoraram, modéstia à parte, todo mundo elogiou, todo mundo saiu feliz, muito legal, mas enfim, vamos mostrar pra vocês a esborna e daqui a pouco eu vou lá pra praça, pra caçar Olivier, vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, estamos aqui no Centro Muvucado de São José do Barreiro, é, tá tendo uma vez a redonda, uma conversa bacana aí sobre, enfim, temas ligados, é, a gastronomia, muito legal, tá lotado, vamos dar uma panorâmica aqui, ó. Pessoal, muito obrigado, primeiro festival gastronômico de São José do Barreiro, histórias e sabores do Bocano. É, as meninas da Couto Feira da Gente vão recolher os produtos agora pra gente, na andamento aqui, muito legal, muito legal, tá ali o prefeito, 100% participando, tá bem bacana, né, daqui a pouco o Olivier aqui, vamos ver se a gente consegue um lugar aí, vamos ver, né. Pessoal, treinerandos e treinerandas, estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que lembrar que aqui é o prefeito de São José do Barreiro, responsável por toda essa festa maravilhosa, pelo festival gastronomia, aliás, se vocês acessarem o Instagram da cidade, da Secretaria do Turismo, todo santo fim de semana tem alguma coisa na verdade mesmo. Exatamente. É violeiro, é tradição, é pra gastronomia, que agora no festival gastronômico nós trouxemos pra cá os trailers de motores rônomos no topo, que foi maravilhoso. Feira, conta pra gente um pouco desse trabalho, um pouco do turismo, da cultura principalmente, porque assim, não é o turismo que vem aqui comendo a bebê, não, cultura, fazenda, a história, a tradição, contar um pouco desse trabalho. São José do Barreiro é uma instância turística, a gente vem focando na construção desse turismo sustentável. Então eu fui reeleito, eu já estou há sete anos trabalhando junto com o Cultura aqui. Se Deus quiser vai ser re-reiro. Não, a gente está criando uma governança, fazendo com que os moradores, o próprio comércio, eles se engajem no trabalho buscando esse turismo sustentável, fazendo, fortalecendo a cultura. São José do Barreiro é uma cidade histórica, uma cidade que tem belezas naturais, um grande patrimônio edificado. Então está aqui a disposição de todos vocês, fica o convite, foi um prazer recebê-los aqui, no primeiro encontro aqui em São José do Barreiro e hoje, eu espero para que, se Deus quiser, tenhamos mais. Olha, deixa eu registrar publicamente o apoio, o trabalho da Ana Paula, Paulinha, secretária do Intimismo desse cara aqui, que fez o trabalho, olha, a gente precisava, meia hora depois, eu já estava nisso, estava lá, estava resolvido, tinha uma solução, fomos super bem recebidos e fica a dica para vocês, no Clube dos Duzentos, que é uma atração maravilhosa aqui, nós conversamos com o Clube dos Duzentos, eu vou deixar o telefone na descrição desse vídeo, você entra em contato, você vai poder ficar lá com o seu treino, com o seu motorhome, com o seu curso de campo, ele vai te fornecer água, energia, banheiro e você vai poder curtir em São José do Barreiro, a partir do Clube dos Duzentos, que é um lugar maravilhoso, cheio de história, que você, garanto, se você vier para cá, ou você vai querer morar aqui, ou você vai voltar. Perfeito, é isso aí. Obrigado, meu Deus. Um grande abraço, se Deus quiser, tenham aqui. Obrigado. Eu que agradeço, tá? Vocês também viram. Aqui do que tem, não falta nada, dá uma olhada aqui, que delícia. A vontade, super, eu fico super feliz. Aqui é a família. Tá, no conexão. Ó. Aqui e lá. Bom dia! Bom dia! Olha isso, gente. Olha que delícia, olha que delícia. Ó, produto da terra. Artesanato local. Aqui o trabalho do fundo social da cidade. Olha lá, ó a galera que trabalha e ninguém vê. Olha lá. Ai, que bonito. Ó, chique no urte, vi. Olha isso. Trabalho em madeira do seu? Alcino. Alcino. Isso. 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 O pessoal da catadupa, que nós chegamos lá ontem. Não, eu não sou da catadupa não. Não? Eu sou daquela aqui, ó. É da catadupa. Daqui a pouco eles chegam aqui, ó. Olha o cheiro disso, ó. Sente o cheiro disso. Olha, ó as bananas. Pensa numa moqueca de banana com isso aqui. É isso mesmo. Né? É pimenta pra acompanhar. Tá aqui o QR Code, ó. Quem quiser. Frieza a imagem aí. Conhece. Tudo bem? Olha lá, olha lá. Olha aqui, ó. Barba, pessoal. Quem não veio, ó. Ó. Olha isso. Pensa. Alô! Que abraço! Um abraço! E é isso, ó. Assim tá o Festival Gastronômico. Daqui a pouco tem o chefe Olivier. Todo dia vem com o chefe famoso. Restaurantes, cardáfios incríveis. Prata, mas bem legais. E assim, na verdade, demonstração do que você tem. Vem passar o fim de semana. Vem passar o fim de semana. Vem procurar o fim de semana. Vem fazer o campo da Dona Esmeralda. Só procurar aí na internet. Se acha. Vem pra cá. Curte a cidade, curte as trilhas, as cachorreiras, as fazendas. É muito legal. É que a gente tem muita foto, só que a gente quer ver a loja. A gente quer virar a loja. Por que o motivo. O que é que a gente tem que terá? É que a gente tem que ver. O que é que a gente tem que ver. Esse cara aqui é o que fornece alegria pra todo mundo Barraca do Chopper é venda garantida Alegria engarrafada Saúde Pessoal, tô com a família aqui, Bruno, Juliana e o Joaquim Onde é o Joaquim? Tá aqui o Joaquim, fala aí Joaquim Fala oi Joaquim Estão aqui curtindo o festival gastronômico em São José do Barreiro Vamos ver o que eles estão achando Peguei assim, no susto, não é? Não foi? Foi no susto, né? Vierde Lorena E aí? O que vocês estão achando? É a primeira vez, né? O primeiro dia que a gente veio ao festival Nós ficamos sabendo, nós estamos na cidade de Lorena E viemos prestigiar porque é muito importante, né? A gente manter a cultura da nossa região, né? A região de Lorena já tem uma tradição gastronômica Um pouco desse negócio E é muito importante que o poder público fomente esse tipo de atividade Pra manter as raízes, né? Das nossas origens aí E todos sempre vivos na memória, né? Você já conhecia o São José? São José a gente já conhece, já frequenta há muito tempo Os pousados, as cachoeiras, o Pai Nacional da Bocânia Mas o festival, a primeira vez que a gente vem Eu acho que é o primeiro, é o primeiro festival, né? É Primeiro dia que nós estamos E a organização, todos estão de parabéns Muito legal E aí, Joaquim, já tinha comido formiga? Já E aí Mas essa aqui é sensacional Só a Silveirense Mas essa, a Barrista, tá bem bonita Ele comeu ou não? Não, não, ainda não Não quis? Não ofereceu? É que ele tem 11 meses Ah, tá Mas já já tá na vida Aqui deve tá bom Tem uma fila Que que tem de bom aí Vai lá, vai lá senhora Julia, fica aqui Que que tem de bom aí Que que tem de bom aí Que que tem de bom aí É feijão, profeiro Eita Pura fila Pura fila? Paga o dinheiro Me dá um H2 Só também De moneto De moneto Ó Ó Ó Eu preciso nem apresentar Sem apresentações formais Obrigado pela sua presença São José do Barreiro O Vale Histórico Celebra a sua presença Conosco Ficamos muito felizes Com Por ter aceitado Esse convite Que é um convite Super especial Olivier com a sua família Por favor Chegue mais aqui com a gente Uma salva de palmas Eu quis me convidar Para eu participar Deste evento Aqui em São José do Barreiro São José do Barreiro Você falou que acolheu Que me recebeu Mas quem escolheu Foi São José do Barreiro Foi a Serra da Bocânia Que fez com que em 1995 Eu vi essa aqui Pela primeira vez Eu era jovem Ainda Não é de ombro É de ferro fundido Era uma Uma chapa Que estava Também de sas orelhas Aqui que tem do lado Para enquastrar Dentro do fogo Além Feito de barro De taipo E para secar a farinha Ele secava a farinha Nesse estátua Eu encontrei Estava jogado Naquelas minhas andanças De Fusca Pelo Brasil Eu vi esse negócio Jogado Eu falei Mas o que que está fazendo O que que é isso Aí que eles me explicaram O que que é Vocês vão fazer o que Não sei A gente vai vender No ferro Ferro velho Ferro velho Sou eu Posso me dar Que aqui está Então pessoal A gente quis Proporcionar para vocês Um pouquinho Do que foi esse encontro Do que foi O primeiro festival Gastronômico Da cidade São José do Barreiro Espero que vocês tenham curtido Que vocês venham Para São José do Barreiro Tá de amor Porque é muito bem A cidade é linda Tem muitos passeios Muita coisa para fazer Já temos de quantificar É perto do Rio Perto de São Paulo Acho que assim Fechamos com chave de ouro Aí com o Olivier Que é um cara Dez também Pena que vocês Não estão aqui A maioria de vocês Está só vendo o vídeo É um cara Super acessível E é isso Curtam aí Deixa um like Se você curtiu Se inscreve no canal Se você não é inscrito Conheça o Clube Irmãos da Estrada Se você não é sócio Vem passear com a gente Vem os nossos encontros As nossas exposições E a gente se vê Treinando por aí Des curriculum E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí